Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui no Orto do IP, gente, para mostrar para vocês essa unidade aqui para venda, um apartamento no condomínio San Acácio, tá? Antes de começar o tour aqui, quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Durante o decorrer do tour aqui, se você tiver alguma dúvida ou você é morador aqui do condomínio, quiser fazer um comentário, enfim, deixar aqui como que é morar aqui no condomínio, deixar a tua experiência aqui para os novos moradores, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Outro recadinho aqui, coisa rápida, se esse vídeo ficar extenso, gente, é proposital para mostrar para vocês aqui em detalhes aqui esse apartamento, tá? Não sei um apartamento de uma metragem tão expressivas, mas eu gosto de abranger, abranger bastante aqui nos vídeos, tá bom, gente? E então é isso, a gente vai iniciar aqui pela sala, o apartamento tá perfeito, uma folha em branco para você entrar aqui e decorar da forma que você quiser, tá bom? Piso laminado aqui em madeira, a gente tem aqui o rebaixamento em gesso com as luzes embutidas aqui, tá bom? Cozinha estilo americano, mostrar para vocês aqui, área de serviço, tá perfeitinho, gente. Vou deixar rolando aqui para vocês um vídeo para melhorar a experiência de vocês aí. O que que tem nesse vídeo? Eu tô vindo da portaria principal até a portaria aqui do condomínio e da portaria do condomínio até a porta da entrada do prédio, só para você dar uma olhadinha, ver como que é, já tirar as dúvidas aí e ajuda a melhorar bastante aí a experiência de vocês. São 46 metros quadrados, uma construção da MRV, tá? Esse corredor aqui ele é bem largo, dá para você aproveitar esse espaço aqui para fazer um home office ou um espaço para café, enfim, você tem um corredor bem largo, agora deixa eu só tomar uma distância aqui para vocês verem como que tem espaço aqui. Geralmente em outras plantas o corredor é bem apertadinho, esse daqui já é uma planta diferenciada. Nesse perfil da MRV é a planta que eu mais gosto, essa daqui, tá bom? A gente vai seguir aqui para os dormitórios. primeiro dormitório, ele tá sem armários, tá bom? banheiro aqui também bem acabado, box de vidro, um armário aqui é novo, tá? Uma informação muito importante importante também, esse apartamento ele não possui elevador, tá bom? Ele é escada. A gente está no quarto andar aqui, armários aqui no quarto do casal, bem moderno, com espelho, a marcenaria moderna aqui também, beleza? E tudo referente, gente, ao apartamento, metragem, valores, IPTU, enfim, todas as informações que você precisar, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Obrigado por vocês terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você é morador, tem algum imóvel para anunciar aqui para venda ou para locação e quer anunciar com esse nível de qualidade, me chama aqui, meu telefone, o link direto do WhatsApp está na descrição do vídeo, só chama lá, fala Rodrigo, vi teu vídeo lá no São Acácio, gostei, quero anunciar o meu com você também, vai ser um prazer, uma honra ter você com o cliente, tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.